Hoje, sábado, dia 9 de dezembro de 2023, a gente conversa nesse momento com o prefeito da cidade, o prefeito José do Brasil, que acaba de participar de uma grande reunião aqui na comunidade, na escola Josefa Salviani, Cid Cruzeiro. Prefeito, primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Simão, bom dia a todos os que estão participando do programa Simão. Parabenizar, Simão, você está sempre levando informação, não só para o pessoal da Serra, mas para toda a comunidade cratense. Prefeito, foi aqui reivindicação e discutido vários temas. Vamos começar, por exemplo, o que a comunidade vem, é um sonho, a estrada. A estrada, nós já queremos iniciar o passarramento da Boa Vista, ter a descida de Santa Fé. Quero, nessas próximas duas semanas iniciadas, terminar o Ítalo, que notifica a empresa para começar imediatamente. E também, em breve, vamos fazer o calçamento aqui, onde fica a feirinha, para dar essa melhoria para toda a comunidade da Serra. Na educação? Na educação, construímos a escola, reformamos e queremos avançar em termos de melhoria, tanto de capacitação de servidores, de melhoria das instalações e, acima de tudo, colocar a nossa escola de tempo integral. Na cultura e esporte? Na cultura, a questão dos editais, onde foi discutida a questão dos editais, que aí eu vou conversar com o secretário Amadeu, para que divulgue mais, converse mais com a população. Na questão do esporte, aqui, tanto a vereadora Lúcia, quanto o vereador Alex, aqui discutindo, na questão da areninha. E também o Alex, já falando sobre o sistema de abastecimento da água, colocou uma emenda positiva. Na questão também, que é um sonho para a comunidade, é a vida, a saúde. Bom, a saúde nós queremos, no primeiro trimestre de 2024, já criarmos aqui uma equipe de saúde da família, para que a gente possa dividir o fluxo de pessoal que procura o posto de saúde aqui, no nosso querido distrito de Santa Fe. Prefeito, a Rádio Sites e o Mano Web agradecem. Estamos aí num período natalino, já mês de dezembro, próximo ao ano novo. Qual é a mensagem que o senhor deixa aí, para todos que virem, com certeza, ver, ouvir a nossa matéria? Desejar um feliz 2024, com muita paz, saúde. E, acima de tudo, a saúde, né, que faz parte da nossa vida. E Deus ilumine o coração e a cada um de nós. Que o Natal seja realmente um momento de reflexão. Reflexão sobre o passado, reflexão de um futuro melhor e, acima de tudo, seja um Natal infeliz. Um família, um Natal que todo esteja presente. Então, Feliz Natal e um bom 2024 para todos e todas. Rádio Sites e o Mano Web, diretamente do Sítio Cruzeiro, Crato Ceará, Distrito de Santa Fe. Falamos com o prefeito, José Ailton Brasil, aqui, com certeza, nessa reunião, reunião maravilhosa. E, a qualquer momento, a gente volta com mais informação. Rádio Sites e mão na web, com certeza, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.